E aí corretor, pronto para transformar cada atendimento em uma experiência inesquecível para os seus clientes? Eu sou o Igor da Imob Brasil e hoje vamos falar sobre as boas práticas para o seu atendimento no mercado imobiliário. Bora lá? A primeira prática é famosa, mas é sempre importante ressaltá-la. Entender para atender. Conhecer profundamente o que seus clientes procuram é o primeiro passo para o sucesso. Escute atentamente e personalize sua abordagem para atender as suas expectativas e os sonhos. Comunicação clara e direta. Seja transparente e direto em todas as suas comunicações. Uma linguagem simples e objetiva evita confusões e acelera o processo de decisão do seu cliente. Honestidade é a melhor prática. Mantenha a integridade em todos os momentos. Ser honesto sobre o que você pode oferecer constrói uma base sólida de confiança e respeito público. Valorize os diferenciais. Destaque o que torna seu serviço único. Sejam os benefícios exclusivos a ter um evento personalizado ou conhecimento especializado no mercado. Faça com que seus clientes saibam o valor do que você traz. Crie experiências memoráveis. Vá além do convencional. Ofereça visitas diferenciadas, suporte extra e atenção aos detalhes. Pequenas ações podem deixar grandes impressões. Use a tecnologia a seu favor. Aproveite as ferramentas digitais para enriquecer a experiência do cliente. Desde turnos virtuais a sistema de CRM. A tecnologia pode e deve ser uma grande aliada. Eduque seus clientes. Compartilhe conhecimento. Informar seus clientes sobre o processo de compra, financiamento e tendências do mercado os empodera e fortalece a relação. Construa relacionamentos duradouros. O atendimento não termina com a venda. Mantenha contato, ofereça suporte e mostre que você está disponível para ajudar em qualquer etapa. Colocando em prática essas estratégias, você não só atende, mas encanta os seus clientes, criando uma base sólida para a sua jornada imobiliária. Se esse conteúdo foi valioso para você, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações. Juntos, nós podemos transformar cada atendimento em uma oportunidade de encantar o seu cliente. Até a próxima e fique com Deus! Legenda Adriana Zanotto